E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top nessa segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Galera, eu sei que já está ficando muito repetitivo, mas a minha função aqui é mostrar e facilitar o máximo para vocês os glitz, principalmente para quem gosta de fazer o DMO. Então, esta é a nova versão, muitos aí estavam me pedindo, né? O DMO Lite, é o DMO que a gente não utiliza o NETCUT, exatamente, tá? É perfeito, funciona com as mesmas características para quem usa o NETCUT, porém, tá galera, tem os prós e os contras, tá? E lá no final, eu vou dar uma dica também para quem está fazendo o DMO com esses novos veículos da DLC, para eles não estarem sumindo quando aparecer na sessão com o Trevor, né? Na hora que ele puxa o carro, ok? Então, não pule o vídeo, tá galera? Estou mostrando aqui o amigo que fica na sessão de convite, ok? Este aqui é o primeiro amigo que fica na sessão de convite, em qualquer lugar aí da sessão, tá galera? Já trouxe salvando a localização do Trevor, enfim. O que ele tem que fazer primeiro? É, antes de tudo, né? Ele vai mandar um convite, um jogo coletivo desta sessão, tá? Para o outro que vai estar fazendo o DMO. Estou fazendo com os dois PS4, então, vai ser pelo comando, tá? E agora, o que ele tem que fazer este amigo aqui? Óbvio que todo mundo já conhece, mas para quem não sabe, ele vai subir para o serviço titânico. Ele vai salvar aqui a última localização, dê o save e aí ele vai para o titânico. Esta é a parte do amigo, tá? Que vai ficar na sessão de convite no titânico, até segunda ordem, ok? Agora, vamos lá para a minha parte que vou estar puxando os veículos. Olha só, vamos lá. Já coloquei o save, vídeo bugado aí, tá galera? Vou deixar aí também no primeiro comentário fixado. Primeira coisa, depois do hotfix, a gente necessita ter ou Spotify, né? Ou então o YouTube ou o reprodutor de mídia, para a gente estar suspendendo o aplicativo. E o segredo para estar fazendo o DMO sem o netcut é vir aqui, tá galera? Nas configurações de internet, eu estou usando o cabo de rede, personalizar, ok? Automático aqui, não especificar, também automático. E o segredo está aqui no MTU, manual. Olha só, galera. O MTU para mim está 640, porque a minha internet é fibra e tem 300 megas, tá? Então, eu utilizo 640. Vocês vão ter que ver aí a velocidade de internet de vocês, mas eu aconselho primeiro experimentar o 640 aí, ok? Coloque o MTU em 640. Depois vem aqui em seguinte, né? E vamos testar aqui a conexão. Galera, eu não tinha trazido antes, tá? Porque eu estava fazendo alguns testes. Às vezes dava certo, às vezes não. Os prós e os contras disso tudo, tá galera? É as mesmas coisas que acontecem para quem usa também o netcut. Tá bom? Então, feito isso, vou entrar aqui no jogo agora, já que o amigo já está completamente pronto lá na sessão de convite, né? O save bugado com os veículos novos já estão aqui também, tá? E outra, tá? Se você ainda não acessou o nosso Discord, tá galera? Já deixei o save bugado lá com os novos veículos lá no nosso Discord, tá bom? Tá no primeiro comentário fixado. Olha só, cheguei com o Trevor aqui, tá? Outro detalhe que muita gente não sabe, precisa ter o modo de mira o mesmo que o amigo está lá na sessão de convite. Você precisa estar aqui também, tá? Para quem está pegando, vai puxar os veículos. Depois, eu vou vir aqui para mostrar que o convite que o amigo me mandou há 5 minutos atrás está aqui, tá? Volto para o jogo, venho aqui em amigos, já vou deixar no ponto para poder dar joy nele, para ficar tudo tranquilo, porque tem que ser muito rápido, tá bom? Então, eu já deixo aqui, ó, preparado e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Agora, vamos esperar o alerta chegar ali da Armonation, para a gente estar colocando o cursor em cima do Franklin. Olha lá, chegou, então eu coloco em cima do Franklin e vamos descer até a casa dele, ok? É simples, tá galera? Não mudou muita coisa, só muda mesmo o esquema aqui do MTU, tá bom? E paciência, obviamente, mas já é uma coisa a menos, né galera, de não precisar pagar o NETCUT e coisa parecida, tá bom? Olha só, vou dar uma pequena acelerada nessa parte, porque ali o Lester vai ligar, ele cancela, faz o código ali para chamar um level de polícia, né? E vamos ao encontro da polícia. Aqui embaixo, ok? Assim que ele levantar o braço, Option, GTA Online, vem aqui e coloca o cursor em cima de Criador. Vamos confirmar e vamos suspender o aplicativo, ó, tem que ser rápido. Confirmo, venho no Spotify, tá? Eu vou esperar aparecer primeiro ali a logo do Spotify e vou voltar para o jogo, olha só. Apareceu, PS, deixa o cursor aqui em cima, apareceu ali embaixo, carregou, confirmo, escuta os três, bum, 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 siga o amigo rapidamente. Conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, confirmo este alerta, vamos esperar os dois seguintes. Apareceu, confirma este primeiro alerta, confirma o segundo e siga novamente o amigo. Não fazemos mais nada e vamos esperar agora este alerta desaparecer naturalmente, até que venha a tela de alta definição. E é agora que eu vou mostrar o segredo para os veículos não sumirem quando o Trevor, tá? Spawnar os veículos. Olha só, vai descer aqui ou na cidade ou no Monte Chilide, tá galera? Assim que vier este primeiro alerta, a gente tem que confirmar o alerta, ó. Ó, confirma o alerta, vai vir o segundo, eu confirmo também. Aperto o menu de interação rapidamente e clico para entrar no modo diretor rapidamente. Ok? Este é o segredo para não sumir os veículos. Apareceu aqui, setinha para cima, clica para entrar no modo diretor. Deu a tela preta, já começa a apertar o menu de interação, tá? Assim que o Trevor aparecer, vá rapidamente na garagem e spawne o carro. Olha só que ele não vai ficar sumindo, tá galera? Olha só. Apareceu? Ele já não some mais, tá bom? Esses novos veículos da DLC. Vamos esperar o dinheiro aparecer. Veja que o dinheiro não aparece em forma de números, tá galera? Vai vir zerado. Mas vai aparecer ali para a gente escrito dinheiro. Olha lá. Apareceu. Cancela o menu. Setinha para baixo. Coloque em cima do trailer. E fique aqui neste alerta. Agora a parte do amigo. Todo mundo já sabe. Ele está lá na sessão de convite, no Titânico. Ele sai do Titânico imediatamente. Ok? E aí ele vai te seguir. Tá bom? Ou pelos comandos. Ou pelos amigos ali. Tá bom? Olha só que no meu caso aqui vai pelo comando, tá? E um detalhe. Prestem atenção. Por ser o MTU está baixo. Às vezes a gente vai chegar na sessão. E o veículo não vai estar. Olha lá. O veículo não está. Então rapidamente eu venho novamente e me junto ao comando. Né? A membros do comando. Ou ao amigo que você está seguindo para estar entrando na sessão. Assim que eu entro pela segunda vez. O veículo já aparece. É simples. Tá galera? Mudou isso e melhorou demais da conta para quem aí não tinha condições de fazer com o NetCut. Maiores informações. Deixe no primeiro comentário fixado. Já vai se inscrevendo. Ative o sininho das notificações. E não se esqueça também de se juntar-se ao nosso Discord e à nossa comunidade que está crescendo cada vez mais. Olha lá que a gente aparece na sessão pública sozinho. É porque o MTU está baixo. E a gente entrou nessa sessão do amigo. Like no vídeo. É a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.